Beleza campeões, estou aqui de volta, alô você meus amigos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo mais um de nossos vídeos, bacana, desta vez eu trouxe aqui, olha, esta perigosa, esta danada, loucura, loucura, o pessoal atrás desta moeda moço de Deus, o pessoal está atrás em todo lugar, garimpando do lado do vento. Para ver se encontra esta nobreza aqui, olha, peça lindíssima, tiragem baixíssima, coisa boa, viu, vamos estar falando um pouquinho dela para vocês. Bacana campeões, vamos tentar ser breve aqui na descrição da peça, ok? Aqui no seu anverso nós temos aí, aqui ao centro nós temos a bandeira, esta bandeira é a bandeira olímpica, veja que tem as argolas dos símbolos das olimpíadas, Logo aqui acima tem o nome entrega da bandeira olímpica, aqui, ok? Abaixo tem o nome Brasil, logo abaixo tem o símbolozinho das olimpíadas do Rio 2016, e logo abaixo, por último, tem Londres 2012, ponto Rio 2016, ok? Aqui no seu reverso nós temos o número 1, representando o seu valor de face, ao fundo nós temos as linhas diagonais, temos logo abaixo o nome real, e logo ao fundo nós temos lá embaixo o relevo, a data de 2012, que é a data da sua cunhagem. Logo acima deste lado nós temos o Cruzeiro do Sul, e estas obras de arte aqui, esta arte agregada, se chama Grafismo Indígena Marajuara, e representa as nossas raízes étnicas, ok? Olhando para o seu bordo, observamos que ele é serrilhado intermitente. Beleza, meus amigos? Muitos foram os comentários das pessoas aí comentando, Aldo, quanto é que está a moeda da bandeira? Mudou aí, Aldo? Está valorizada no novo catálogo? Meus amigos, os valores são promissores, viu? Bacana demais, otimista para qualquer colecionador, e para pessoas também que vivem desse meio, ok? Muito bom mesmo, vou estar mostrando para vocês o valor de catálogo, e vou estar falando também o valor que é negociado no dia a dia, no duro. Quanto é que está sendo negociado na realidade esta moeda? Beleza, campeões? Esta moedinha aqui, bastante cobiçada, feita de aço inox aqui no núcleo, e esta roda aqui do lado é feita de aço revestida de bronze. Bacana, não é? Ela teve uma tiragem muito baixa, baixíssima, somente 2 milhões e 16 mil unidades cunhadas. A quantidade fabricada foi em alusão a 2016, que foi o ano dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Bacana, meus amigos? Vamos para os valores. Vou mostrar primeiro no catálogo quanto é que está o valor desta belíssima peça, desta nobreza. Vamos lá? Está aí, meus amigos, direto do catálogo, mostrando para vocês. Para a MBC está custando aí 120 reais. Cadê o pin? Deixa eu mostrar aqui. 120 reais, MBC. Suberba, 180 reais. E Flor de Cunho, 250 reais. Moço de Deus, como o valor desta moeda sobe continuamente. Sobe muito rápido, viu, meus amigos? Então, está aí, 120 reais para a MBC que o catálogo está dando. Catálogo atualizado de 2020. 180 a Suberba e Flor de Cunho, 250 reais. Este de baixo é 150 para a MBC. Suberba, 180 reais. E 350 reais para Flor de Cunho. Mas para aí, campeão. Esta de baixo aqui é porque ela tem um defeito. Ela apresenta o defeito de real duplo. Muitos chamam de batida dupla. Seria aqui, olha. Este real seria duplicado. Seria duas vezes. Uma em cima da outra. Mas o nome mais preciso seria Cunho duplicado. No nome real. Ok? Isso agrega valor. Como todo defeito de fabricação de várias moedas. Todas as moedas que tem o defeito de fabricação. Quanto mais grotesco, mais valioso é para colecionadores de moedas anômalas. Então, está aqui. Este valor de 350 reais, quer dizer, 100 reais a mais do que ela comum, sem defeito, é justamente para a moeda que tem o defeito do real duplo. Ok? Ok, meus amigos. Voltando aqui à peça lindíssima. Vocês podem estar me perguntando. Aldo, será que eu consigo vender mesmo ela no estado de MBC? Do jeito que eu encontrar de circulação aí, receber de troco? Porque a maioria que vocês podem estar encontrando, recebendo de troco, a maioria pode estar no estado de MBC. Lembrando que pode também estar no estado de BC, que é um estado de conservação inferior. Mas a maioria que vocês podem estar encontrando são MBC. Aldo, a pergunta é, eu consigo mesmo vender por este valor de 120 reais MBC? Meus amigos, agora eu vou falar o valor das negociações do dia a dia, nos grupos de WhatsApp, Facebook, a negociação mesmo nas feiras. Meus amigos, o valor que eu tenho visto, eu, Aldo Santos, eu não sei fulano, nem cicrano, sei de mim, eu, Aldo Santos, que eu tenho visto, as negociações desta moeda no estado de MBC é entre 70 reais até 100 reais o valor das negociações dela no estado de MBC. Ok, meus amigos? Então, vocês gostaram deste vídeo? Gostaram pra valer? Deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe alguma coisa aí nos comentários. Ok? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando aquele meu abraço muito forte pra todos vocês, amigos e amigas de todo o Brasil, que sempre estão dando aquela força, estão aí se inscrevendo no canal, estão compartilhando nossos vídeos, estão ajudando a gente a decolar cada vez mais. Muito obrigado, meus amigos, com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá com humildade e prestatividade. Valeu, campeões, forte abraço pra vocês! Aldo Santos, ficando por aqui, tchau!